Fala galera do Baraka Games, tudo beleza com vocês? Quer ter um contato mais próximo com a gente? Siga lá no Instagram, arroba Baraka e Drought, a gente posta várias fotos lá todos os dias, então siga a gente lá, tá bem bacana, bem interessante, várias fotos aí do canal e do nosso dia a dia. Tamo junto, é nóis! Miiiis... Tamo aí. Moço! Bora, minha negada! Fica online já, véi. Avisa o Caveira lá, o Ricardo. Eu tô entrando, eu tô entrando. O Caveira vai acreditar não, pô, trola ele mil vezes, véi. Não, o meu Ricardo tem uma. O Ricardo falou que ia avisar ele quando saísse. Véi, qual que é a primeira e qual que é a terceira pessoa que é guarda nessa porra, véi? FPP, não tem, tá ligado. Véi, coloquei, coloquei FPP, bora, 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 quem vai? Chameu, 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 chameu! Tem que mais perdida não, tem que mais perdida não, tem que mais perdida não... time tá furo, já foi. Fala, mérito! Mano, vou atualizar mais agora! Bora carai! Que isso, clã?! É nóis! Carai, viado. Ele tá atualizando o Baraka ainda. Foda-se, foda-se que cê tá atualizando filho, tô jogando sapo! Morra, traz água pra mim, mulher! Meu Deus! Meu Deus, é a primeira pessoa, viado! Ih, calma, no mapa antigo. Primeira pessoa está só no mapa antigo ainda. Não coloquei no mapa do deserto e mesmo assim foi teleportado para o mapa antigo, velho. Caralho, moleque! É nóis! Caralho, que delícia, viado! Caralho, tá lindinho, velho. Nossa, tá lindinho que nem a cabeça da minha pica. Vou colocar o gráfico no alto para a galera ver no HD como é que tá. Tá lindinho, igual na carteira. Essa aqui eu vou jogar até na HD, velho. Tá igual na carteira. Vamos colocar o gráfico no HD, galera, para jogar aqui a primeira partida aqui para vocês verem. Tá dando uma travadinha. Caralho, por que eu sou anão? Eu também sou anão, mano. É impressão, por que é impressão. Ixi, tem que arrumar o HUD. O HUD tá uma bosta, velho. É barulhinho, é barulhinho, é barulhinho, é barulhinho. Ó o barulhinho, viu? Vai, potiscão, potiscão, grandão. Vai, potiscão, potiscão, grandão. Caralho, caralho, caralho. Pega no meio, pega no meio. Bora, galera! Tamo nois! Jogando FPP. Alô! Tá me ouvindo, cambada? FPP, negada! Chegou! Chegou! Até que enfim, cram! Mano, tá ali que nem a cabeça da minha giromba, viado. Que isso, mano? Bota pra cair junto, bota pra cair junto, bota pra cair junto, bota pra cair junto. Vamos cair junto na casinha e vamos lutear junto, velho. Como é que eu batei? Seu HUD burrou também ou é barato? Não, tá normal. O meu tá normalzão. Caralho, ele resetou por... Não, é porque é outro HUD burro. Em primeira pessoa o HUD é diferente, velho. Você tem que configurar de novo. Caralho, barato. Eu vou bater demais hoje. Meu Deus! Meu Deus, mano, galera, hoje a live é até oito horas da manhã, velho. Fodas! Fodas! Já duvido. Tá oito horas aqui pra mim, né, filho? Pra vocês vai ser quatro, cinco horas da manhã. Ah, tá lá. Ah, tá aqui. Pra amanhã. Olha o céu. Mano, vai jogar pra caralho, filho. Foda-se! 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 Meu amigo... Caraca, vai ter que eu falar que eu ainda não coloquei em primeira pessoa. Porque você é burro, caralho. Já voltou em primeira pessoa, que já bolado com o clã, já filho. Foda-se! Olha os paraquedão caindo lá. Ah, coloquei lá. Ah, já tá impedido. O gol foi tudo, meu jogo. Tá mais alagando. Pô! Só vem, só vem, só vem, só vem. Pô, tá mais pesado do que terceira pessoa essa porra, velho? Tá pesado. Peguei lá. Ó, pau quebrando, ó pau quebrando. Eita porra, ó pau quebrando, porra. O que é o que é o que? O bagulho tá meio cravado, velho. Pô, caveiro entrou, hein. Caveiro é tão largo. Mano, eu sou anão, mano. Eu sou anão, viado. Eita, bugou a primeira pessoa. Eu tô dentro de mim mesmo. Eu tô dentro de mim mesmo? Porra assim, mano. Sério, pô, tô dentro de minha cabeça, velho. Tira aí, ó, tira aí, ó. Isso sim que é qualidade Olha esse jogo, velho Que delícia, mano Olha pra baixo, olha pra baixo Olha pra baixo pra vocês verem Olha o ombro, dá pra ver meu ombro, porra Que isso, viado Caralho, moleque A primeira pessoa buga às vezes Muito Ah, meu pênis, bugou nada pra mim aqui Tá topzeiro do rolê Vamos pegar a piscadinha pra mim também O meu tá GG também Olha a pistolinha como é que é, galera É, filho, tem terceira pessoa pra olhar pelas paredes Mais, né, mano É mó estranho, velho Caraca, galera Que isso, mano Olha os vidros, os vidros das caras, como é que tá, velho Tem homem 16, moleque Olha isso, velho Meu amigo A dozeira aqui Vé, pra mim tá travando muito a primeira pessoa às vezes Ah, é, tô com três armas Agora que eu lembrei que dá pra colocar três armas, mano Olha a dozeira como é que tá, viado Nossa, a dozeira tá pico do crossfire demais, velho Já pegou a R já aí, ô, baraco, pra tu ver? Não, não, peguei a R não É o quê? Viado A luz tá uma boa, a luz tá uma boa Ó, tira aí, ó O mapa Miramar também que tá liberado Mas por que que o meu aqui não entra no mapa Miramar, velho? Eu coloquei o mapa Miramar e caiu no outro Ah, então agora eu coloco, tá bom Vamos jogar isso aqui, vai Oito x É o quê? Pô, que time de tira isso aí, velho Putaria essa que tá acontecendo aí, velho Ó o pau quebrando, eita porra Tô contigo, tô contigo, baraco Vai, mano, tô contigo Tá aqui, ó, tá aqui, ó Rasga lá, rasga do cara lá, rasga do cara lá O que é que tá vindo lá aí? Ele tem um lá, ele tem um lá, bora, bora, bora rodear Ai, ele tem, caiu Ajude, 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 ajude Tá o cara aqui, o cara aqui Tá me sentando, tá me sentando Pera aí, pô, pera aí, pô Cura, cura agora, cura agora Ah, morri Não, eu tenho que arrumar meu rolo de urgente Eu tenho que arrumar meu... Nossa, ou Eles fizeram muita não, velho Olha o muro tamanho do muro perto de mim, velho Eles fizeram muita não, velho O muro tá pequenininho perto de mim, velho Vai matar a outra O muro tá pequenininho Cadê? 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 Que isso? Que rapaz? Não, velho Nossa, velho Que rapaz? Que que tá ficando rápido aqui? Cadê? 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 Tem um lado 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 Sensibilidade parece que tá um pouquinho diferente Nossa, a sensibilidade tá um pouquinho diferente Tá muito diferente, véi Tem que arrumar tudo, meu HUD, minha sensibilidade, tudo, véi A sensibilidade não tem que ser prestigioso Oi, fala aí, véi O baraca, tá que mudou? Mudou foi o som, véi O som tá bem mais, melhor, bem diferente O som tá diferente, né? Eles falaram que ia mudar o som Na tradução da Killiz, eles falaram que ia mudar o som Caraca, dá pra ver os gripos da time e tudo, véi Ô, tá muito escuro o meu jogo, vou colocar Vou botar meu jogo pro low, véi Tá muito escuro, não tô enxergando nada, mano Aí Agora fica melhor Aí, fica melhor sim, véi, mais claro Oxe, não precisa reiniciar agora mais não? Pra colocar a probabilidade de general Ô, eu tenho que... no China nunca pisou Aumentar meus botão Vou arrumar meu HUD, véi, na moral, meu HUD tá um lixo, véi Meu HUD tá muito ruim, mano Eu antes de comentar já arrumei Vai que precisa reiniciar mais não pra mudar de gráficos, véi? No da Play Store precisa Só da Play Mas o China não Não, eu tô mudando os gráficos aqui, ainda tá pedindo pra iniciar Ah, então tá bugadão, filho Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Não sei, talvez Vem comigo Vem comigo Mais um, em cima Clicar o direto de cima, hein? Eu preciso deixar ele, mas eu preciso precisar de bala Nossa, é muito diferente jogar a primeira pessoa, véi, na moral Só eu tô adorando, véi Na moral mesmo Tá mais pesado do que... Ó, galera, já vou falar uma coisa Já vou falar uma coisa Tá mais pesado do que a terceira pessoa, tá? Pra quem tava perguntando, tá mais pesado em primeira Não sei porquê Eu senti umas... Eu senti umas quedinhas de FPS ali, véi Algumas vezes Então pra quem... Pra quem tava perguntando Se ia ser mais leve Se ia ser mais pesado Já fica a resposta que tá mais pesado, beleza? Então se tava travando o seu celular antes Vai travar mais ainda Vocês tão senti... Não mata o jeito, tá liso demais essa porra Não, mano, tá liso Mas tá dando umas quedas de FPS Que não dá no terceiro pessoal, tá ligado? O buraco, no meu tá mais... Fala mesmo, tá mais leve no meu Tô caramba, vai Tô caramba O barulho tá muito diferente, véi Das armas, véi Meu Deus Olha o som dos tiros, véi O som dos tiros Chega tá fazendo um eco Tá alto pra porra Porque... Tipo, como se a arma estivesse mais perto da gente Olha a Smoke, olha a Smoke Joga na rua aqui, você vê Smoke? Vou jogar, joga aí Eles mudaram a Smoke? Ah, eles mudaram Graças a Deus, véi Graças a Deus, galera Vocês lembram que eu reclamava da Smoke? Quem lembra? Eu falava a Smoke era uma mosta Agora sim Isso é Smoke Isso é Smoke Tampar total assim, ó 1.500, ô Ricardo Caraca, mano Ô, preciso de bala verde Tem bala verde pra dropar aí, Ricardo? Tô... Tô sem também Nossa, mano Essa Smoke ficou top, hein Gostei pra caralho da Smoke, véi Os caras tem bala verde, não? Vou olhar aqui, hein? Aqui, mano Bala verde aqui, caralho Aqui tem, ó Aqui tem também, aqui também tem, ó Eu peguei Beleza Mano, tá muito bem Nossa, eu tô achando top demais Tá muito top, véi Na moral mesmo Tá mesmo A minha não tá dando nada Vem pro lado Tá muito top, mano Tá muito top Daquele jeito Tá perfeição, véi Na moral Olha que lindeza Olha pra baixo Olha pra sua... Por que que eu tô... Ah, é porque eu tô com pistola Ah, tá Ah, por isso que as balas... Essas balas tá parecendo coisadas pra mim, véi Eu tenho pistolinha aqui, galera, ó Pra quem não sabe agora, ó Você pode levar três armas, ó Mano, galera Olha essa perfeição Vou olhar pra baixo Olha a minha arma, galera Olha isso Olha isso, mano Vê, isso é muito perfeito, véi Meu Deus, mano Tá muito lindo esse jogo Véio, tá muito lindo esse jogo, véio Meu Deus Esse jogo tá lindo, véio Não, Miramar vai ser o próximo nós, véio Miramar vai ser o próximo Vamos ver Miramarzão já, véio Véio, tô achando lindo Não sei se tá dando pra mim direito na live, véio Vê na live pra mim como é que tá a imagem lá, véio Totalmente diferente Ah, vamos dirigir o carro A ver se pega a primeira pessoa Ah, o carro tá em terceiro ainda Barata, barata Ah Imagina a live Tá boa É, a primeira pessoa É o quê? Tá boa, mano A live da... Última opção Não, a... A que tiver... A última opção com o em ponto de interrogação O que que tem? O que que tem a outra opção, véio? Ativou a... A primeira pessoa A que tiver com a ponto de interrogação Eu já tô em primeira pessoa, mano O que que você tá falando, véio? O Ricardo pediu O Ricardo pediu pra quê, mano? Ô, cês falam, não entendo nada Fala direito, véio Eu pedi qual... Como que põe a primeira pessoa O Coringa me diz como Ah, não sei Eu já coloquei no modo FPP direto, véio Eu coloquei... É, o modo FPP Ricardo, Ricardo Tem três opções lá, véio Ali, aonde você... A lá onde você dá play Quando você clica Eu vou aparecer duas opções Uma que tem três tracinhos E uma que tem um tracinho Aqui tem um tracinho É a primeira pessoa, pô Ah, beleza Ali, ó Ah, mano Meu jogo tá sem cor também, véio Agora sim Aí, ó Você tá em primeira ou tá em terceira pessoa Pra atirar fora do carro? Eu fiquei em primeira 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 pessoa Sério? Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, que massa Pior que é verdade, véio Que top Olha que top Da hora, é melhor Nossa, da hora demais, véio Nossa, top demais, mano Que isso Mano, graças Da quatro de nada Caralho, você é o 8x, mano Olha o 8x, o véio Fica na arma, véio Meu amigo Parece no cano Olha o 8x, mano Paga um pau Parece no cano Caralho, você muda na mira, baraca Pode ser, já tá maior O buraco dela Aí, caralho 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 Finalmente Tá liso O jogo pra mim, mano Nossa, tá lindinho Delícia Busca aquele carro ali Busca aquele carro ali Busca aquele carro ali Ô, ô, casunil Pega aquele carro lá Um 105 lá Traz, lá pra cá Vou lá buscar Já chegou aí no sertão, já? Já chegou no Acre Acabou de lançar que knives lá no Acre, viado O jogo tá bonito demais, né? Agora ó Caralho, foi o pau, baraca É o quê? É o quê? O patrício tá boa, mano Tá muito grande O buraco dela, tá ligado? Pra mirar Tá com um buraco grande? É Vem cá, não Vem aqui, vem aqui Tá grande Deixa eu ver como é que tá o buraco dela aqui Ah, eles mudaram ela, né? Eles mudaram a 4x, mano Olha lá Tá na live lá Eles mudaram ela Tá totalmente diferente agora A mira, ó Tá bem mais aberta, velho Tá gigante, velho Tá mais aberta? Até nisso eles mexeram, velho Tá, bolsa Aí o cara vem na esquerda aí, ó Um botinho na esquerda aí, ó Na esquerda? Tá aí Mandei um buraco aqui da PUBG Primeira pessoa aqui no grupo aqui Esse cara Pega a 4x aí, doido Peguei, peguei Vamos naquele lado abrir Vê se eu pego um snipe Pra ver como é que tá o snipe Primeira pessoa Volta aqui Caralho, bovão Olha a smoke, olha a smoke, galera Que mudaram, olha a smoke Tampa tudo Olha esse smoke Que isso? Mano, olha esse smoke GG, mano Olha o smoke, velho Mano, você jogou o smoke ali Jogam aqui, ó Acabou, velho Tampou tudo, mano Vai tampar tudo, ó Fica vendo Olha isso, olha isso, Carlos Olha a smoke Meu Deus Aninha, vem jogar, Aninha Atualizou, Aninha Olha a smoke, mano Tampou o carro Tampou o airdrop Tampou tudo, olha isso Não dá pra ver airdrop não, viado Você consegue ver airdrop, mano? Não Olha na live Consegue ver airdrop? Dá pra ver não, negão Você é fumaça de verdade, viado Bora Alô, animal De uma rapariga Olha a panelinha, primeira pessoa Abaixou 164, né? Olha a panelinha Que estranho, hein, galera? Que estranho, mano Bate com ela pra ver, porra Ele bate rapidão, né? É, velho Olha que estranho Nossa, o cara é o Jedi da panela Vai pro lado da que ele bate Que isso, velho? Aí eu peguei a panela também Meu amigo Tá top demais Tá top demais, velho Deita de ladinho Pra ver, ô, Baraco Fica de ladinho O convo que ativa Vai cair de tinha pro lado Não tem como ativa, não Mudaram pra essa Aí, ó Tá top, mano Mano, mais top é o gato da arma, velho Poxa, eu consigo ver minha arma nas costas, ó Caralho Ó Consegui, pô Eu consigo ver um pedaço da minha arma nas costas aqui, velho Caralho, que top, gato A panela, Olivia Puta top demais, mano Na moral Tá muito top, velho Que isso, velho Aí, galera Como é que eu faço pra baixar a volta pra primeira pessoa? Onde é que eu atualizo? Eu tenho que baixar o pg.qq.com, baixar o jogo, velho Aí depois você abrir, velho É só você abrir Mas, tipo, no caso eu já tenho instalado Eu tenho que rebaixar ele Não, é só abrir o jogo, então, velho É só você abrir Onde você mirou de novo Onde você mirou ali, porra Aqui? Isso aí, ele teve Já já vou jogar Vou pegar minha comida Ó, tá jogando O jogo tá muito... Ficou mais fácil Acertar sem mirar É muito mais fácil Primeira pessoa, velho Muito mais fácil, mano Você tá louco? Ah, mas ninguém tem um sniper Pra me interpretar, velho Pelo amor de Deus Meu Deus, o baraco Tô me matando geral Oito boot já Ó, matei dois Matei doze bot já Agora em enche de play, porra Porque você tá baixando Tô atualizando ainda E tal, agora em enche, porra É, por isso que eu acho que não rende Joga umas duas, duas, três partidas aí Pra tu ver se não vai encher de play Essa porra aqui, mano Agora que eu tô com a primeira pessoa Vai vir geral pra cá, velho Mano, tá lindo O jogo tá lindo, galera O jogo tá lindo Dá a impressão que você é anão Dá a impressão que você é anão Mas quando você chega perto do carro Você vê que você não é anão Porque dá pra mirar pra cima do capô de boa Tá vendo? O do jeep O jeep é alto O jeep é um carro alto, ó Tá ligado? Por cima Entra aqui, entra aqui Que o cara tá vindo Entra aqui, entra aqui Entra aí, cara de bula Olha lá embaixo Lá embaixo Dois de dez Dois de dez Dois, cara Dois de dez 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 Ai, seu covado Ai, seu covado Ai, ele está me tirando Dois de dez Dois de dez Dois de dez Dois de dez Me levanta, me levanta Carlos, larga isso Caralga isso Troca, não troca, não troca, não Carlos, me levanta Se você cair, não vai morrer Se você cair, não vai perder Caralho Caralho Caraca, mano Primeira pessoa é tenso, velho é tem um mano meu hud não salvou que que é isso mano 50 segundos pro gás eu sei geral resetou véi geral resetou a na moral mancada em o melhor que ele é o mesmo que eu vou correr para a esquerda para a esquerda cara eu vou correr para a esquerda cara espera aí é o 10 caseiro tá vindo aqui nossa tá paradão véi tá miradão em tudo a mentira esse cara não caiu 3 tiros na cabeça não caiu velho já era vou morrer cara só tá você tá aí o gás vai matar levanta me levanta 20 segundos dá tempo 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 20 segundos 20 segundos vem cá rápido vai vamos se enrolar vai não vai dar tempo mano o cara tá no 3k para vocês viram vocês conseguem ver minha mira aí tá bom né tá bom ó mudou a música do final também mudou vai assanhadinha que só quebrau só quebrau só quebrau só quebrau vral vral vem pra favela fica doidinha então vem sentando aqui essas malandras assanhadinha que só quebrau só quebrau só quebrau vral vral vem pra favela vai vai fica doidinha vai vai então vem sentando aqui